E na primeira turma, os ministros rejeitaram o recurso da empresa de moda M5, dona da marca M-Officer, contra a decisão que a condenou por submeter costureiros bolivianos a condições degradantes de trabalho em São Paulo. A ação foi ajuizada por uma mulher e três homens com o apoio da Defensoria Pública da União. Em 2014, os estrangeiros foram resgatados do local de trabalho durante fiscalização conjunta do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública e da Comissão Parlamentar de Inquérito Estadual do Trabalho Escravo de São Paulo. Vamos falar com o repórter Rafael Oliveira, que tem mais detalhes dessa história. Oi, Rafael. Olá, Luana. Os estrangeiros estavam de forma irregular no Brasil e foram selecionados por meio de subcontratações. Eles trabalhavam das sete da manhã às dez da noite e moravam no mesmo lugar em que produziam as peças. As condições eram precárias. A oficina funcionava numa casa com fiação exposta e sem extintor de incêndio. A escada de saída não tinha corrimão e o local também funcionava como depósito de botijões de gás. O banheiro era compartilhado pelos homens e pela mulher e inseticidas eram guardados junto com alimentos. Além disso, a mulher tinha um bebê em fase de amamentação que vivia no mesmo ambiente. Em defesa, a M5 alegou que os trabalhadores foram empregados pelo Empório Ufise por meio de contrato de facção, que tem por objeto a compra de parte do material produzido e não a locação de mão de obra ou a prestação de serviços. Em primeiro grau, o argumento não foi aceito. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo manteve a sentença que reconheceu a relação de emprego dos trabalhadores com a empresa. Além disso, condenou a M5 ao pagamento de R$ 100 mil a título de indenização por danos extra-patrimoniais. De acordo com o TRT, um dos elementos que demonstraram o vínculo com a gestora da M-Officer é que ela tinha poder diretivo patronal camuflado no controle indireto por meio de imposição de modelo e de ficha técnica, além de fazer devolução de peças. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma, ministro Amauri Rodrigues, destacou que, conforme o TRT, a Empório Ufise não tinha costureiras, mas apenas piloteiras que confeccionam peças piloto e atuava como intermediária da M5 para a contratação dos trabalhadores encontrados na fiscalização. Nesse caso, a ausência de exclusividade não é suficiente para caracterizar o contrato de facção ou afastar a responsabilidade da recorrente como verdadeira empregadora, tendo em vista que o Tribunal Regional deixou certo que a M5, ainda que não tenha sido a única, era a grande beneficiária dos serviços executados pelos autores. Delineadas as premissas fáticas acima referenciadas, não há como alterar a conclusão jurídica assumida pela Corte Regional, pois afastar o vínculo de emprego com a primeira ré seria imprescindível o revolvimento dos fatos e provas, o que encontra óbvio-se na súmula 126. Assim, a primeira turma do TST rejeitou o recurso da M5 e ficou mantida a condenação que reconheceu o vínculo de emprego dos trabalhadores. Dessa forma, a M5 deverá pagar indenização no valor de R$ 100 mil por danos extra-patrimoniais. A decisão foi unânime. Volto com você, Luana. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Tchau, Rafael.